Vamos gente, porque ó, tem papo hoje hein, papo sério, papo reto, papo direto, papo direto. 10 horas da noite a gente é aqui, o sono tá rendendo. Ai, não perdi, tá porta feita, porta feita, tá aberta. Pipoquinha. Lumos Máxima, Lumos Máxima, Lumos Máxima. E aí pessoal, eu sou a Mari Ramos e sejam muito, mas muito bem-vindos ao meu canal, viu? No vídeo de hoje é mais um vídeo comentando sobre os livros de Harry Potter. E hoje a gente vai falar sobre Harry Potter e o Prisioneiro de Azkaban. Chegamos ao terceiro ano. Olha, eu vim aqui correndo, nem tem tempo de tirar o moletom da escola. Antes de começar esse vídeo, já se inscreve no canal, deixa o seu like, ativa o sininho de notificação. Então, é, uso meu link na Amazon aqui embaixo pra você comprar todos os livros de Harry Potter, inclusive os ilustrados, tá tudo aqui embaixo pra vocês. Eu ganhei os dois livros ilustrados de Harry Potter da editora Roco e a Mayara já tinha o primeiro, né? E aí eu mostrei eles pra Mayara e a Mayara fez o quê? Comprou o segundo. Mas gente, eu quero falar uma coisa aqui, aproveitando já pra... Que assim, eu não tenho maturidade. Nossa! O que foi isso? A casquinha da pipoca. Amiga, quer água? Seis horas e meia depois. Experiência quase morta, Mayara. Ah, é que eu não tenho maturidade. Eu não tenho maturidade pra Harry Potter. É. Porque daí eu quero comprar tudo de novo. Ah, mas é claro. A Mayara mostrou o livro dela na tarde, eu já tava comprando o livro. Deus, eles são lindos. Inclusive, eu tenho o vídeo mostrando os dois aqui pra vocês. Vou deixar no card aqui em cima e na descrição também. Eu mostrei bem dentro deles, assim, tipo, o máximo de folhas ilustradas possíveis que tem neles, eu mostrei no vídeo. Então, aproveitem porque o vídeo tá bem completinho mesmo. Ah, não esquece de se inscrever nas nossas redes sociais, elas estão aparecendo aqui embaixo pra vocês. E bora pro vídeo de hoje. Bom, como sempre nesses vídeos, a gente conversa sobre o livro que a gente leu, né? Tá rolando uma leitura coletiva, a gente tem um grupo no Telegram. E a gente tá falando sobre os livros nesses vídeos justamente pras pessoas também compartilharem da leitura, né? Tem gente que tá lendo Harry Potter agora, tem gente que tá relendo, descobrindo coisas novas. Então, são vídeos justamente pra gente conversar e também conversar sobre curiosidades, sobre as partes que a gente mais gostou, sobre as partes que a gente chorou, que a gente riu, que a gente achou engraçada. Sobre as coisas relacionadas com os parques na Disney também, a gente fala sobre isso aqui. Então, é tipo um apanhadão dos livros de Harry Potter e hoje a gente vai falar sobre o prisioneiro de Azkaban. Vamos começar. Logo de cara. Não, deixa eu falar uma coisa primeiro. Esse livro tem muita coisa. Muita coisa. Esse livro tem muita informação. Esse livro tem muita coisa que começa a ficar diferente dos filmes. E aí tem muito mais coisas pra gente conversar. Então, assim... Mas, assim, logo de cara, eu achei engraçado isso. Logo de cara, quando você abre o livro, você já vê que o primeiro e o segundo eles eram infantos juvenis. Esse daqui já é juvenil. Ah, total. Já começa o negócio de escrever a ponta do lápis do Harry, sabe? Descreve tudo. Você já começa a ver a mudança. E também a mudança na densidade das aventuras. E se você for ver, no primeiro e no segundo eles são mais curtinhos. E a gente tem uma ordem cronológica das coisas. E a gente sabe tudo o que aconteceu. Mas aqui parece que tem muito mais descrição sobre o dia a dia deles. Sobre os sentimentos que eles estavam no momento. Sobre coisas mais miúdas entre eles. Tipo... Tipo, brigas entre eles. Coisas... Assim, tramas paralelas, né? Tipo, porque tem essa trama toda do prisioneiro de Azkaban. Mas também tem a trama do Perebas com o Bichento. Tem a trama também dos testes, das aulas da Hermione. Tem do Lupin. Tem da... Do Mapa do Maroto. Do Quadribol. Que nesse, inclusive, eles descrevem totalmente a cena do Quadribol. Tudo. Aliás, eu acho que é uma das minhas cenas preferidas, assim, do livro. Que eu gosto muito dessa descrição. E desse alvoroço pra eles ganharem. Eu acho o Olívio um personagem muito injustiçado nos filmes. O Olívio é muito meu crush. Você tem que saber disso. O Olívio, ele é tudo pra mim. O Olívio, ele é assim, ó... Nem sei o que falar. Ele emociona. Ele emociona. Ele é incrível. Ele é meu crush. E quando fala que a Hermione enfetizou o óculos do Harry, né? Tipo, o Olívio olhou como se pudesse beijá-la. É? É muito... É muito louro. Mano, eu amo o Olívio. Ele é tudo pra mim. E ele é tão, tipo... Eu acho que eu gosto dele justamente por ele ser tão fanático por Quadribol. Porque ele, tipo... Ele não chega a ser um babaca. Porque ele é, tipo, mano, a gente precisa ganhar, a gente vai fazer de tudo. A gente vai ser honestidade, mas acima de tudo ele é fanático. Ele quer fazer história, né? Exato. Nossa, eu adoro ele. Ele é muito meu crush. Nossa, o Olívio é super. O Olívio, se você tivesse... O legal desse livro também, falando da densidade... O primeiro e o segundo, eles têm uma estrutura muito parecida. Que é, tipo, tudo acontece em Hogwarts. Então, eles ficam fechados ali. Sim, fechadinhos. Esse é, tipo, já abre o universo. Porque daí já tem o rabicho, já tem coisas do passado. Então, peraí. Sim. Aquilo que eu sou, não é isso mesmo. E os problemas de Hogwarts acabam sendo, tipo... Ah, escola, eles têm uma vida fora daqui. Então, tipo, eu acho que isso também já vai... E aí já entra Hogsmeade também. E essa coisa do Harry ir até lá e, tipo, ficar meio escondido. Daí já tem a Casa dos Gritos e tudo mais. É uma coisa que abre mesmo, mas... E ele dá mais dicas ainda dos próximos livros. Exato. Na hora que o Dumbledore fala pro Harry que o rabicho tem uma dívida com ele. Contou. Exato. Eu acabei de marcar essa parte. Eu falei assim, gente, e aí? Tem várias partes no meu livro que eu quis chorar. Eu também. Nem eu lembro se eu quis chorar quando eu li a primeira vez. Mas nessa vez eu fiquei tão mexida. Na hora do Pontas, aquela hora da... Amiga! A hora que ele faz o patrono e aí vem o patrono em forma de servo. E ele fala assim, Pontas... Aquele Pontas em itálico. Amiga, mexeu comigo. Mexeu com tudo. E a relação do Sirius com o Harry também acaba comigo. Ele perguntando se... Tipo, no filme já é fofo, mas é que no livro... Tipo, ele perguntando se o Harry quer morar com ele. E aí o Harry falando assim, nossa, sério? O que você quer? E ele, tipo, achando que o Harry não queria, mas... Ele falou assim, nossa, óbvio que eu quero. E o Sirius, nossa, você que arrepia. Ai... E eles tiraram esse do filme, cara. Nossa, é tudo. Ai, amiga, mas deixa. Pelo menos você tá com a gente nos livros, sabe? Eu tenho um pouco de ciúmes, seus livros. Eu tenho um pouco de ciúmes, sabia? Eu tenho ciúmes nos livros que eu leio. Quando o Sirius fala... Ai... No final. A carta do Sirius. Ai... Que ele fala que ele deu a Firebolt pro Harry. Eu já sabia, né? Mas eu tava assim, emocionadíssima. E aí ele ainda fala que o Hulk vai dar a corujinha... Pro Ron. Pro Ron. Dar o... Autorização. Amiga, eu arrepio até agora. Isso acabou comigo. Isso acabou comigo. A hora que ele deu a autorização, falou assim... Eu autor... Ai, sabe? Amiga. E aí... Não, não dá pra mim. Eu não aguento o Sirius. A hora que ele deu a autorização, eu falei não. A J.K.Roney não fez isso com a gente. E a gente nem lembrava da autorização. Amiga, pra depois ele matar o homem lá no Twitter. Ah, amiga, é muito injusto. Ela foi muito injusta disso. Matar, sei lá, outra pessoa. É um saco de sacanagem. É, eu ia falar ele agora. Juro por Deus. Eu não podia matar ele. Podia. Eu adoro ele. Mas tipo assim, entre ele e Sirius... Não, ela foi muito injusto. Ah não, foi descompensada. E assim, eu acho que também a hora que ele escreve... Quando o Lupin percebe que o outro... O que aconteceu... E daí ele fala tipo, Ai, Lupin e Sirius se abraçaram como se estivessem se abraçando um amigo. Como se eu fosse irmãos, assim, falou. Esse livro me deu vontade de chorar em várias partes. Eu fiquei assim, emocionadíssima. É, emocionadíssima. Mas acho que a gente tá mais madura, assim. É por isso que a gente quis chorar, será? Acho que a gente entendeu mais o... Pode ser o cerne da coisa, né? E o Snape? Ele falou várias ressalvas aqui pro Snape que vai entrar aqui, ó, na minha lista. Amiga! Porque aqui eu falei assim, o Snape... Eu fiquei revoltadíssima e falei assim, Ai, no sétimo, todo mundo tem dó do Snape. Mas eu não tenho tanta dó dele, não. Então, sabe por quê? Então, eu li a primeira vez e eu acho que não ficou tão forte essa coisa do Snape pra mim. Se você for ver nos filmes, ele é muito mais maduro do que ele é aqui. Muito mais! Nos filmes ele já tá um homem, assim, super maduro e tipo... Tanto que tem algumas coisas que nem afetam, sabe? Essa parte, esse livro, inclusive, ele fica puto, óbvio, mas tipo, é uma coisa muito mais centrada. É, eu não fui, mas ele é um Lorde. Ele é um Lorde, inclusive, o ator que faz ele, o Alan Rickman, é incrível. É, incrível. Ele fez um Snape incrível. Mas ele aqui, amiga, na hora, no final, na enfermaria... Não, eu agora aqui, ó, vou falar aqui uma coisa pra vocês que me veem ali, ó. E depois eu falo assim, por que que não aconteceu isso? É. Duas coisas. Já que a gente tá falando do Snape, eu vou falar do Snape. O bendito é bom no quê? Oclumência? Uhum. Por que que ele não leu a mente do Sirius pra falar assim, ó, aqui é a verdade? Ah, amor, você acha que ele não leu isso aqui? Você acha que ele queria? Aí, então, mas daí ele já, né, já mostra quem ele realmente é. Eu gosto do Lupin, porque eu acho que ele é muito maduro. Tipo, porque se você for ver, ele, o Rabicho, o Snape e o Sirius, eles têm a mesma idade. E o Tiago Potter também teria. Então, eu acho que assim, tipo, o Tiago salvou o Snape naquele lugar lá que a gente já sabe que ele foi... Uma brincadeira. Uma brincadeira. Uma brincadeira. Não, sacanagem. Mas o Tiago salvou. Então, você já vê também, o Tiago, um pouco dessa seriedade que talvez, que o Lupin tem. Então, talvez os dois fossem a voz da razão ali no grupo, sabe? O Rabicho é o cara que segue todo mundo. Então, o Sirius. O Sirius, eu acho que ele já era o cara mais brintalhão, mais oerão. E o Tiago ia junto com ele. Mas ele também tem a seriedade do Lupin e talvez isso tenha um equilíbrio legal, mas eu vejo muito mais no Lupin essa maturidade que o Snape não teve nesse livro, assim. E eles teriam a mesma idade, assim. Numa hora principal que o Lupin fala assim pra ele, nossa, você vai deixar uma briga de criança interferir em assuntos sérios? Agora a gente já cresceu, tipo, aquilo ficou no passado, sabe? É uma fala muito madura pra uma coisa que, tipo, o Snape tá deixando de levar, né? Eu sei que ele deve ter se machucado muito naquela época, mas ele, tipo, a maturidade devia de alguma forma ter mudado, né? Alguma coisa dentro dele, mesmo que, tipo, ele tivesse uma raiva muito grande deles, tivesse pelo menos a sensatez de, tipo, não interferir, né? Ou, pelo menos, tentar achar a verdade mesmo, e não ir pelas... Gente, a gente parar pra pensar meio mentiu isso, porque, assim, ele gostava da mulher, mulher ficou com o outro, acabou a vida pra ele, sabe? Não tem outra opção, ele odeia o filho da mulher só porque o filho dela com o outro. Ou que parece, ou que parece o pai, né? Parece o pai, é. Mas eu assim que o Harry que ia me ter medo com nada. Outra coisa meio que me deixou, puta, foi o... Muitas coisas me deixaram, puta, assim. Ah, mas voltando no furo de reportagem. Tem uma hora que o Alvo Dumbledore, ele fala assim, ai, ninguém vai acreditar na palavra de dois menores de idade. De duas crianças de 13 anos. De duas crianças de 13 anos. Mas o que o Alvo Dumbledore possui no escritório dele? Uma penceira, que ele vai lá, tira o negócio, coloca, ela mergulha a cabeça e enxerga. Por que que ele não falou assim, enfim, um pra você, um pra mim, um pra você, um pra mim. Joga tudo lá. Mas todo mundo tem que ver a cabeça na penceira. Cornelio Fudge, vem ver uma coisa. Cornelio Fudge ver... E daí, o Sirius tava lindo, solto, até agora. Sabe uma coisa que eu escrevi perguntando também? Eles vão lá pra casa, lá dos gritos, e aí o Lupin aparece. E o Lupin disse que viu no mapa do Maroto o Harry e a Hermione... E o Pedro. E o Pedro do Tiburú e o Rony entrando no negócio lá com o Sirius. Só que, pensa comigo, depois de tudo isso vai acontecer, o Harry vai lá, vai nos Dementadores, aí o próprio Harry vai lá e, tipo, faz o Sirius de Patron. Ai, beleza, beleza. Como é que ele não viu, tipo, o Harry e a Hermione, outro Harry e a Hermione andando no negócio do pergaminho? Outra coisa que me deixou muita rapa com o Professor Severo Snape, que no filme eles não colocaram, e isso foi muito errado não ter colocado, foi só pra todo mundo ficar com, ah, eu amo, ah, always, always. É, always nada. Que foi dele ter aguentado pra todo mundo que o Lupin era lobisomem. Ah, lobisomem. Ah, muito baixo isso, né? Tem um fantasma lá, por que que não pode ter um lobisomem? Exato. Fantasma, o outro é meio gigante, no outro negócio vai ter um centauro. É. E o lobisomem aqui? Sendo que o lobisomem, se ele passar, se ele tomar a poção e passar o momento certo lá, tudo bem, mas, tipo, o que tem ter um lobisomem? Ai, achei... E o Severo Snape foi o Comerçal da Morte, isso ninguém fala ali na escola, né? É. Severo Snape me deixou pelas tampas. Eu vou reler o sétimo de novo, eu quero ver se vai justificar todo esse negócio de óbis. do negócio. Eu fiquei muito chocada, como a volta no tempo acontece tudo em um capítulo. É muito rápido. Muito! E aí eu pensando assim, nossa gente, falta 18 páginas pra acabar o livro. E tipo, tinha um capítulo chamado O Segredo de Hermione, e aí acontece tudo no capítulo, o comecinho do outro. O começo da Guida, ela já irrita no filme, mas é que aqui ela irrita muito mais. Aí ela irrita muito mais. Aqui ela irrita mil vezes mais. Sabe por que eu fico me questionando? O Harry grita muito nesse livro, né? Nos caps lock dele o tempo inteiro. Eu fico muito chocada que, tipo, ninguém acredita. Ninguém acredita nele. O tempo inteiro. O tempo inteiro. Ele vai falar um negócio e ninguém acredita. De tudo, amiga. Tem o hipodrifo, tem o negócio no final do Sirius Black. É que o Duarte tem essa super proteção com o Harry, ele tem o inteiro, né? Aí você não pode ir lá porque... Também. Mas tipo, às vezes ele fala um negócio e ninguém acredita. Ou tipo, quando o Rony acha que viu o Sirius Black, aí todo mundo, ai Rony, você estava sonhando. Como é que alguém falou isso? Eu falo assim, calma, como é que você viu? Não. Você não estava sonhando? Não? Ai. Será? Entendeu? Tem problema mesmo? Não. Mas é porque tipo, eles falam muito... Eles falam de um jeito assim, falando... Ai, nada a ver o que você está falando. Você estava sonhando. É. E eu fico assim, mano, dá o ouvido às crianças. Uma também que é super chata aqui, no filme deram uma amenizada, é a Sybilla Trelawney. Nossa, como mulher chata. A Sybilla Trelawney é muito chata nesse livro. E ela fica instigando ali toda hora. E ela jura que ela... É, claro, uma ideia, né? Aí daí o Dumbledore fala no final, essa é a segunda vez que ela aprendeu alguma coisa séria. A gente sabe qual é a primeira. Qual? A Hermione dá uma delas que é ótima, né? A Hermione é incrível nesse livro. Mas dá muita raiva aí que tipo, Devia, e aí como que é o teste? Ah, não, ela falou que se eu falar, vai acontecer uma coisa muito ruim comigo. Mas eu fiquei com dó quando ele marcou os negócios. E aí... Ah, eu fiquei com dó também. Mas é, depois a gente descobriu que o gato pegou realmente, não foi ele que perdeu, né? O gato pegou. E também era aquele que ficou sozinho lá e o Harry. Ai, não, tem que deixar ele sozinho. Deu dó. Falava assim, ai, você vai na minha biblioteca? Então eu vou com você. Dele, ai, não, eu vou pro outro lado. Não, mas eu posso com você se você quiser. Daí eu fiquei tipo, Neville, você quer vir comigo? É, é, é. Você pode vir comigo? Eu fico ditando o vídeo que a gente tem que falar. Fica aqui, eu levo ele. Levo seu irmão junto. É, 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 é. Outra coisa que eu ia falar, o bichento tem muito mais atividade nesse livro do que no filme. Muito. Tipo, o bichento só é o gato Hermione, mas nesse daqui ele faz tudo. Ele é amigo do Sirius. Não, e eu lembro... Ele descobre, eu acho que deve ser esse o poder do bichento, né? Que ele descobre quem é animago ou não. Deve ser. Tem vários poderes, na verdade, né? O bichento é bem esperto. Então, mas eu lembro que até, meu tio, assim, né, teorizando, ele achava que o bichento era Lilian. Meu tio, eu lembro do meu tio teorizando isso. Meu tio tinha a plena certeza que o bichento era Lilian. E não era, né? É, não era, mas fazia sentido. Eu fiquei pensando, se eu fosse uma pessoa que estivesse lendo pela primeira vez Harry Potter, eu acho que eu começaria a pensar se realmente os pais do Harry estivessem, estariam mortos ou não, sabe? Eu acho que eu começaria a pensar, será que eles estão mortos mesmo? Será que não aconteceu alguma coisa com eles, sabe? Não tem como salvar um. É, começa a ressurgir Sirius, perebas e tudo mais, daí você fica assim, nossa, mas e eles, né? Não é possível eles estarem vivos e tal. Óbvio que eles não estão, mas você começa a ter uma expectativa, né? Sabe que outra parte do Cristioral também? Quando o Harry começa, ele, né, os Dementadores afetam ele, daí ele fica naquela coisa, tipo, para de ouvir a voz, eles estão mortos, tipo, porque ele queria, porque ele ouve a voz. Sim, não apareceu isso no filme. É uma parte incrível, que tipo, quando ele é afetado pelos Dementadores, ele ouve a voz do pai e da mãe sendo mortos, mas tipo, ele ouve a voz do pai e da mãe. É. E aí ele fica, tipo, para, ele até, ele quer passar mal o Dementador para ouvir. Ai, gente, sabe? Acaba com o nosso coração isso aí. Acaba, e daí eu fico brava, porque no filme é tipo um... Esse é o grito, e tipo, no livro é tipo, por favor, Harry não, Harry, sabe? Por que, e que custa colocar isso em vez de... Eu... Eu achei muito tenso o que ela falou, porque, aí, porque assim, eu assisti o filme primeiro. Então, quando eles falaram que o amor dela salvou o Harry, você fica achando que é uma coisa muito mais abstrata do que algo que ela fez no momento. E aí, vendo essas coisas que ela falou antes de morrer, que era tipo, não mate o Harry, mate a mim. Eu antes do Harry, ela realmente se sacrificou, ela falou isso, ela falou, não mate o Harry, mate a mim. Então, isso ficou muito mais forte de como, realmente, as palavras dela, ainda acima de tudo, fizeram um efeito naquilo, sabe? Realmente, ela ajudou o Harry naquele momento, sem ela pensar, sabe? Então, foi muito forte pra mim, eu achei bem intenso, assim, ouvir isso. E o pai, ele falou, corra, 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 o outro tá doendo, pega o Harry, tipo... Ai, rabicho, sabe? Mas o filme é muito bem feito. Não, o filme é bem feito, só que tirou muita coisa. Tirou e mudou muita coisa. É, mas assim, sinceramente, eu acho que eles conseguiram deixar de um jeito que não tirou a essência da história, ficou faltando, é óbvio, mas mesmo assim, tipo, eu acho que deu uma sequência legal, não ficou furos, entendeu, nesse sentido. Não, só o final, aquele final do filme, eu não concordo. Não, parece que eu, tipo, mas como que a gente termina esse filme? É tipo, o Harry... Ha! Ah, é verdade, saindo, verdade. É? Muito bem. Sabe o que parece? Parece que eles filmam dos anos 80, sabe? Com o José Lima, que fala assim, Harry se informou da escala de Hogwarts, virão, não sei quem... Sim! É verdade, parece mesmo. E o Vicento continuou perseguindo. De boa. Muitos filmes. Parece mesmo. Mas eu gostei muito do quadribol também, fiquei muito feliz que o Olívio ganhou a Taça das Casas. E o Lino Jordan narrando. Muito bom, ele é muito bom. Essa foi a melhor narração de jogos de quadribol. É porque agora que a gente vê que começa a ficar sério, né, as coisas... E melhora. E melhora, e aí as descrições do quadribol, esse último jogo, ficou um negócio muito legal. Você queria loucamente saber se eles iam ganhar ou não, se eles iam fazer mais... Se o Harry ia conseguir pegar o pomo, tipo, depois que fizesse 50 pontos de diferença, e aí você ficava, meu Deus, não sei o quê. Sim! Você entra mais na história, né? Outra coisa que dá pra perceber também, que tá começando a evoluir no sentido de sentimentos, assim, é nesse quesito do Harry explodir muito, né? Porque, tipo, até então ele tinha medo de ser expulso a qualquer momento. E também medo dos Dursley. Só que agora ele gritou com a guida, ele se revoltou, saiu de casa, sabe? É um adolescente. É um adolescente. Mas, tipo, você vê como isso já começa a amadurecer mais, e como ele também começa a perceber que ele também tem voz, né? Que ele também pode falar, já que é uma injustiça tremenda que ele tá vivendo. Conhecemos Cho e Cedrico. Sim! Eu anotei isso. Anotei, inclusive, porque eles falam da Cho, do Cedrico. Mas você já vê que o Cedrico de Igor e ele é bem, tipo, correto. Ele é bem correto. Também, eles falam também da Copa de Quadribol que vai ter, do próximo livro, no final, Rony, do gancho. E eles também falam que alguém comenta da possibilidade de colocar dragões pra poder fazer a... A entrada lá. A entrada, ao invés dos Dementadores, né? Daí também já dá um pequeno, 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 pequeno ganchinho para o próximo. Eu acho que, assim, esse livro é um dos livros que estão mais presentes lá no Beco Diagonal, no Orlando, sabe? Porque tem, tipo, o Noite Plus Andante, você vê o Noite Plus Andante, daí tem a Cabeça que fala no Noite Plus Andante, daí tem o Nicolau... É, a Cabeça foi um presente do filme, né? Sim. É que, tipo, não é... É o Ernesto, né? A Cabeça... Mas tem o Nicolau, o Santo Parque, que é um cara que fica lá vestido. Daí você pode entrar no Noite Plus Andante, vê lá. Então, tipo, eu acho que é uma das coisas que tem muito forte, até porque a gente vê muito de Hogsmeade no livro, né? Tem muito, tipo, as oncos e aí as coisas que, tipo, o Rony fala umas 15 coisas lá que eu nem guardei, que é, tipo, bolas de frutas. É, tem as delícias gasosas que você prevista. Mas não são coisas que você fica assim, tipo, mano, eu preciso de isso, eu preciso experimentar. Eu nunca vi lá, tipo... É que eu também preciso ver mais a fundo, né? Porque a gente precisa ir de novo prazo. Mas eu acho que é uma das coisas que, tipo, estão muito presentes lá e eu acho que é por isso, porque daí o livro já começa a ficar mais sério, né? E aí já tem muito mais coisas, a gente conhece mais o Beco Diagonal também, que o Harry vai 15 mil vezes no Beco Diagonal, né? Eu não tô tomando sorvete vendo aquele mundo. Sim. E é muito legal, porque, tipo, eu gosto das coisas do Harry Potter, porque não é nada, tipo, não são sabores normais, não são balas normais, não é nada disso, é tipo, tudo diferente, então você fica com vontade de experimentar, sabe? Pode ser que a bala seja ácida só, mas é tipo, mano, é balas ácidas, entendeu? Fia da mãe, ela só de verdade. Exato, entendeu? E aí eu acho muito legal essa parte, assim, é bem gostosa de você presenciar. Acho que a Hermione também, ela se estressando por causa dos estudos, não sei o que, no filme é tipo, ah, é só, nossa, o que ela tá fazendo aqui? É, isso é muito forte no livro, eu percebi isso também. E sabe o que eu achei? Na hora que ela bate no Malfoy, eu acho que ela já tinha vivido aquela cena. É? Eu acho, né? Por quê? Teorizei na minha cabeça. Ah, tá, uma teoria. Sabe aquela coisa, vivenciei uma vez, nossa, que menino desgraçado, não sei o que, tá, voltei, nossa, ele vai falar aquilo de novo, e ela já tá estressada com o negócio de estudo, ela vira um do nada, assim, eu acho que foi um impulso do tipo, ah, eu não vou ouvir isso das pessoas duas vezes. Ah, entendi. Quer saber assim que não vai chegar no meu professor? Aqui ó, nossa cara. E a Hermione quebrando regras também, né? Não, incrível. Mas você vê que agora ela mudou um pouco o foco dela. Que tipo, ela é a mesma pessoa certinha, ela é a mesma pessoa correta, responsável, mas ela mudou o foco dela, porque eu acho que talvez ela tenha prestado atenção em que às vezes o correto não é sempre ser obediente. É tipo, fazer a coisa certa, entendeu? E aí isso vai muito de encontro no tipo, ah, ela salvar o Sirius Black, entendeu? Não sei o que. Então, eu gosto dessa nova Hermione, assim. É, mas a hora da vassoura dá uma raiva dela, que ela vai filmar que gonna go. Eu faria exatamente o que ela fez. Eu seria essa pessoa. Eu seria o Rony. Eu sei que eu seria o Rony, mas eu seria exatamente ela. Por isso que eu tava falando. Eu acho que assim, dos marotos e o Harry e a Hermione e o Rony, eles tem muito a ver no esquisito conexões entre as personalidades, entendeu? Porque assim, o que eu falei do Thiago, tem essa coisa... O Potter são os equilíbrios. Exato. O Harry também tem essa coisa de ir com o Rony nas atrapalhadas e tipo, nas coisas meio irresponsáveis, mas ele também tem essa coisa de responsabilidade e pensar pelo correto igual a Hermione. E aí ficam os dois nos extremos e o Harry no meio do negócio. Então faz bastante sentido, assim. Por isso que ele é um trio recepcional. Mas eu gostei muito do Bicho Papão ter assustado a Hermione mesmo, sabe? No final. Porque tipo, ah, você repromou em toda. Qual a ideia do seu Bicho Papão? Ai, não faço ideia, amiga. Muitas coisas. Escuro. Aquelas. Tenho medo de escuro. Eu acho que seria, ó, ou um espírito bem estranho. Uma coisa meio... Ai, amiga, não fala, não fala, não fala, não fala que eu tenho medo. Não fala, não fala. Comenta aí o que vocês acharam, quem leu pela primeira vez. Sim, quem leu tá relendo. Comenta qual foi a sua parte preferida. Se você também teve vontade de chorar, porque a gente teve várias vezes aqui. E agora começam as coisas um pouco mais pesadas, né? O Cálice de Fogo já começa a deixar as coisas mais sombrias, um pouco mais tensas e tudo mais. E a gente vai vendo também pela densidade dos livros, né? Porque agora vai começar a engrossar mais o... Os tijolos. Os tijolos. Exato. E aí a gente vai pro quarto ano. Então agora começamos um intervalo maior de vídeos, né? Exatamente. Não vai ter vídeo na semana que vem, vai ter vídeo só na outra semana, dia 5 de novembro, se eu não me engano. A gente vai ter um tempo maior pra poder ler O Cálice de Fogo, porque realmente é uma chulapa. Então a gente vai ter que ter um tempo maior, até porque a gente... Eu no caso, por exemplo, não leio só O Cálice de Fogo, então eu tô alternando com outros livros. Já que eu tenho um canal de livros, né? Então eu tô tendo que dar uma... Do... Da leitura coletiva não vai ter, mas os outros vídeos do Canal da Mar vai ter. Exato. Então... Inclusive vai ter o quê? Halloween. Halloween. Que a gente vai o quê? Se fantasiar. Do quê? Harry Potter. Não pode falar. Mentira. Mas enfim, me segue lá no Instagram também já. Segue a Mayara também, que ela vai postar. Eu vou fazer ela postar. Acompanhem aqui, já se inscrevam no canal, porque vai sair vlog dessa noite super legal que a gente vai fazer. E é isso, né? É isso. Espero que vocês gostem. Um beijo. Um beijo. E até a próxima. É a poção do amor de Harry Potter. Beijo, gente. Tchau. Até o próximo. Até o próximo.